O que é isso? 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 O que é assim que eu acho, lá eu nada física, onde eu não tivemos, quando eu tenho aqui depois, eu não aceito peloante de ăns. Eu posso fazer algumas coisas sobre isso, não Sideways. O que é que eu não posso fazer, eu posso dar um valor de formos de formos, ou eu posso dar um valor de formos, que eu não consigo mais vergonhido, mas eu só tenho que dar um valor, um um valor de formos a forma, eu posso dar um valor de formos. O que é o que é o que é o que é o que é? Bem, a pouco de orientação, mas eu diria que não esteja muito mais fácil de reir. É isso aí. Eu diria que é o Auge, o Nase e o Aumento. E enquanto eu esteja o movimento, eu vou me dar para o que eu esteja com os estrangeiros. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E assim, tomar um o solto rosto e o coprinho do serviço, hei, ele tem a thoracidade どゴis de todo mundo, a mais explicação do mundo, quando é do mundo angelo, e o adeus daba-gave, se por têus, porque, não sei mais como a bair, nem sei mais, não sei mais, mas não sei mais, não sei mais. Porque no meio ambiente, no meio ambiente, sempre escreve, o que está dentro, o que é forte que está. Porque... No meio de um anos... A gente olha o que está lá, não? Porque a gente já sabe que... 75% de Quêchel-Schnup, que a verprostou, não conseguiu. E aí, eu acho que... Eu acho que é um brennante e umstecante... Não, não, não é lógico, não é 60%. Nossa senhora, o que eu estou fazendo com isso? Como eu digo, é sempre um alimento. É apenas uma bonita. Eu estou fazendo o verdadeiro que é um alimento. Então, o que é que você vê, é que é isso que é o que você vê, é que é o que você vê, é que ele fica... Maschidemperaturas. 100 Grad, normal, bei anderem Caisrela, da 95 Grad, mas... porque há bastante muito Gengendruch. Um Gengendruch é uma fria temperatura, até a normalidade de 100 Grad, 100 Grad, não é só em R$, mas também em R$, ... ... ... ... ... ... ... Uma única coisa que são os ingredientes, é que com esses termos, a temperatura do tempo de água, com esses termos, eu posso construir um pouco de certa ou mais de certa forma. Então, a modo que você pode ir para ele, que eu vou fazer mais uma coisa. Não, não, não. Hamos com o que eu slaço. Echo, desto mais que eu натroI à Websets, desto mais que eu Você olha o tópico. Vamos! É só um. Vamos. Vamos ver com a pont para cima. E aí este vídeo com o olho porto. Então ele tem som photo. Eu vou fazer isso no tempo. Mas de novo, essa temperatura, que eu sou tipo a hora e a hora, ou a hora da hora, vai ser a hora e hora. E aí... A hora da da hora, eu tenho que vergonhar com a hora de uma área de uma forma que eu tenho aqui, a hora da hora da hora da hora de vergonhar, é a hora da hora. E aí... É isso aí, eu acho que é uma orientação. Mas eu não posso deixar de me verloser. Depois de cada um, pode ser diferente. Como eu fiz o apelo, ele é sempre 60º a virada. E isso aí, eu acho que é normalmente 70 ou 80º. Então, eu acho que a gente tem uma aromasão de se, então... Não, 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 não. e quase ethics, porque é assim, não é uma vez que isso o galore, e conseguiu que a gente colou sem, para o Quelleque, e um pouco de tempo, e sem problemas, o que você achou? E assim, vindo a ver? Vindo? genom que o primeiro, vem e aos qualsas e aí. Vindo agora com a ideia, e agora, você vai enfim, não vai se o mesmo, a primeira vez para ficar um assunto, ou um monte de fato. uma vez que você estiver com a ideia, ou um monte de aí, ou um monte de onda, Não, não vai ser assim, então. Agora, os senhores, o que forrovado, é interesse o que é um boração? Agora eu adicionar um pouco pouco. Mas não fica muito feliz. Ok, agora o que eu aco me deixei um boração. Certo de um boração. Muita! E aí eu vou sair de novo. Só que tem que ficar com o ar. Mas na época, vamos lá... Vamos lá. Mas a gente fica apenas em cima. Porque é sempre mais 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 mais. Eu tenho que ter mais 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 mais. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. ... Sim, 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 sim. Tem um pouco de tudo. 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 A coisa que você analisa. É uma coisa que o que o que você quer é transportar, então é um pouco de tudo. Então, é tudo que você quer que você tenha. E não tem mais um pouco de tudo. E aí, o que é isso aí, o que é isso aí? E aí . . . . . . . . . Não, não, não. E aí, gente, olha, aqui eu vou o vídeo, galera, aqui eu vou o vídeo. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 M Então, vamos lá. A galera da gente. Ele tem um dedo, ele tem um dedo. Então, vamos lá. Muito bom. Seis um o bairro de Basa do mundo, se você está trabalhando? Se você está na casa? Não, não. Não é isso, não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso, não é isso? Não é isso? Eu não vou ver isso, eu não vou ver... mas se ele é saúdo, é preciso se ele é preciso se ele trocou e ele fica bem assim como esse como ele fica aqui vamos lá vamos lá vamos lá Então, esse foi o primeiro treino. E o que é muito importante, é o rio. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é? E aí Sim. a gente só não é só fazer um só que eu fã, mas, quando eles se ligam, ou se tem mais, eles estão amados, com elas de umho, um alfaceiro que eu estou, e o tempo da, a gente vai arrastando, a 40%, o que eles se tornam de aqui, e o que a gente vai ficar de umento, que não tá dentro da umfassado, porque eles estão tentando um pouco, mas eles não estão bem. O que é o que é o que é o que é o que é? Então, a gente tem 6% de Alkohol, 4% de Alkohol, 5% de Alkohol, 5% de Alkohol, 5% de Alkohol, 3% de Alkohol, 8% de Alkohol. Não se cremos que não com эти Alkohol, como a gente tem 2% de Alkohol, 5% de Alkohol. Obrigado.